O que ele fez, senhor? Olha, quem é ele, senhor? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? O que ele faz? Ele fez tudo. Ele deu um dos filhos, então. O que ele fez? O que ele fez? Comecei a fazer? O que ele fez? Quem ele fez? Quem fez o que ele fez? Então vamos lá. Não, não. Ai, mamãe. O que é que eu? Não há almo. A almo, não há almo. Isso. Não há almo, não há almo. Mili! 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 Ele parece a pele o leia azul. Pega a velha igual o sapão. A CIDADE NO BRASIL 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 BELIN BELIN BELI PUêtre A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.